Salve rapaziada! Galera, viemos aqui nessa lagoa maravilhosa aqui em Lagoa Santa. Falei pra vocês verem aí, véi. Vamos tentar filmar nossa lanchinha aqui. Veio meus brother aqui. O Gui já tá dentro do carro ali. Galera, essa lancha tem alguma coisa com ela, véi. Toda vez que a gente tenta filmar essa lancha dá alguma coisa errada. Toda vez que a gente tenta filmar essa lancha dá alguma coisa errada. Caia fora do meu navio! Você tá azar! Não, eu dou sorte! Dá azar! Tô sorte! Dá azar! Fique esperando aqui. Eu vou lhe mostrar como eu dou sorte. Menino, que velocidade é essa? Puxa vida, isso é bom. Muito bom mesmo. Puxa vida, isso é bom. 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 Olha o peso com isso aqui. Tá, mano? Puxa vida,ogeneza. O tempo é Izqueira. Ficou parada nem aguentando. ... ... ... ... ... a gente vai tentar filmar a rocha primeiro meu perro e a rocha e o aluno que doideira os cara de papo atravessou eu achei que ele era fundo que tenso pegou titanic agora vai afundar a gente tava comendo um drone cair na água dá algum peor a mulher fica afundou rapaziada nossa chegada tem que entrar dentro da água tá todo molhado coitado vamos entrevistar ele o que que rolou galera pera ai vamos virar a câmera aqui fala ai Gui vamos fazer uma entrevista conta pra nós o que que rolou com a lancha que não deixa ela andar muito tempo não vou mostrar a lancha submarina pra vocês verem aqui rapaziada dá pra porta-mola ai galera tá ai nessa lancha submarina ó dessa vez a gente pegou e viu tudo no fundo da água ali e em breve a gente a gente divulga a filmagem pra vocês ai demorou? então é isso ai rapaziada deixa seu like e se inscreve no canal e é nóis tamo junto e valeu tchau